Esse é o canal, aqui é funk, copia não comédia DJ Boy DJ Boy Então passa a visão Não dá pra contar quanto assim tá de lá pra cá o boy passou Mas dá pra contar quanto nós tá contando E os bigão fica perguntando, fica imaginando Qual a próxima nave nós vai tá lançando Ano que vem você descobre Nos progressos que eu tô é bem capaz de eu tá de Porsche Se é o que cê quer saber, tão forte e forte Tenho mais o que fazer do que socar no seu bi Vou lá pro litoral Gastar um pouco pra tacar o que eu contei no funk Dá um salve nas bebê que tem um corpão gigante Enquanto eu falado no sol, toma refrigerante Eu te lancha no meio do mar, tô te vendo de longe Mas já vai passar, cê não vai pegar Não vai dar por cê me acompanhar Cada vez tô indo mais pro meio do mar E o recalcado não vai poder vim pra Eu tô assim, enfeitiçado nas curvas dessa morena Hoje dinheiro não é mais problema Tô na brisa vendo em câmera lenta O jeito que você rebola aqui que senta Nem dá pra contar quantas fita de lá pra cá o boy passou Mas dá pra contar quanto nós tá contando E os bico fica perguntando Fica imaginando qual próxima nave nós vai tá lançando Ano que vem você descobre Nos progressos que eu tô é bem capaz de eu tá de Porsche Se é o que cê quer saber, tão forte e forte Tenho mais o que fazer do que socar no seu bi Vou lá pro litoral Gastar um pouco pra tacar o que eu contei no funk Dá um salve nas bebê que tem um corpão gigante Enquanto eu falo a dona só toma refrigerante Eu de lancha no meio do mar Tô te vendo de longe Mas já vai passar, cê não vai pegar Não vai dar por cê me acompanhar Cada vez tô indo mais pro meio do mar E o recalcado não vai poder vim pra Eu tô assim, enfeitiçado nas curvas dessa morena Hoje dinheiro não é mais problema Tô na brisa vendo em câmera lenta O jeito que você rebola aqui Eu tô assim, enfeitiçado nas curvas dessa morena Hoje dinheiro não é mais problema Tô na brisa vendo em câmera lenta O jeito que você rebola aqui que senta